E voltamos com mais Shogunners, galera. Vamos continuar de onde a gente parou. Passar pela armadilha. Não tomar laser na cara. Aí, passamos. Nossa, que lugar estranho, cara. Oh, os desafios estão ligados. Mas o que esses lasers guardam? Olha esse laser aqui. O que eu faço? Blockando alguns dos lasers. Ah, olha só. Criando novas passagens. Alguém pediu LASIK? Filho da mãe. Tá, não é aqui. Tá bom. Acho que aqui não tem laser, né? Vamos ver. Não, aqui não tem. Nossa, caramba. Caramba. E agora? Ai! Maluco, eu vou morrer. Boa, consegui. Eu quase matei o T-Bowt. Coitado. Vem pra cá. Vem pra cá. Nossa, mas como é que eu vou passar por aqui? Nossa, peraí. E a noite termina com humilidade para os contenders. Eles simplesmente não conseguem pegar uma descanso. Oh, the challengers are locked in. Mas o que esses lasers estão guardando? Criando novas camadas. Blocando alguns dos lasers. Ouch! Não acolhamos aquele. E a placa de pressa está agora dentro de cima. Mas vai precisar de duas para abrir essa porta. Em frente e em frente. Ah, pegamos o nível de fama. Vamos pegar aqui. Aumenta todas as recompensas em dinheiro. Pronto. Agora a gente pode comprar mais coisa. Olha que legal. Vamos lá. Ele coloquei outra bolsa de recompensas. Olha o nome da arma do cara, velho. Cicabliat. Meu Deus do céu. Bônus de precisão com vigília. Vou usar elas. Muito foda. Foi. Foi. E vai ter. Já tem uma emboscada aqui. Eu tô com vida baixa. Que troll, mano. Bom. Não tem nada. Não tem nada como um pequeno self-help. Tem um problema, né? Se eu errar aqui eu morro e já era. Vamos finalizar esse cara aqui. Bom dia e bom dia. Entrando em uma posição de overwatch. Ele caia a sua marca. Nossa, ele deu oito de dano. Ela ia ficar com um de vida. Vou jogar uma granada aqui e vou matar os dois. Acabou. Rápido. Double kill. And they both come out of it alive. Easy. Ganhou até. That station must be a site for sore eyes at this point. Ganhou até arma aqui. O Tibalt pegou nível... Eu ia pegar o que com o Tibalt? Faça com que o robô ataque... Hum, eu ia pegar hacker, né? Dando corpo a corpo é ruim. Não vou pegar, não. Eu ia guardar pra pegar hacker. Se eu não me engano, era isso. Eu peguei sabotagem, né? Eu ia pegar hacker. Era isso mesmo. O que mais tem aqui? Acho que nada. Vamos vazar. Ah, tem um negócio aqui, ó. Oh, ela deve ter um radar de recompensa. Olha a arma. Asesino. Perfuração de nanotubos? Ok, causa dano bônus em inimigos com nanotubos. Deve ser muito forte isso aqui. Deve ter inimigos com essa merda de nanotubos aí que vai apanhar pra cacete. O que faz aquele círculo? Ah. Mais lasers bloqueando o caminho. Quase lá. Passei. E os lasers estão deactivados. Ah, e agora? Não, pensei que fosse ter mais uma emboscada. Os challengers estão parados em suas tracos. Por um trem também parado em suas tracos. Eles precisam restaurar o poder se querem retirar esse obstáculo. O que? Ei, Scarlet. Fala aí, fã. Deixa eu ver uma parada aqui no negócio dos fãs. Concede 5% de chance de acerto. Eu acho que chance de acerto é muito melhor, né? Mas eu vou... Requer astro. Só requer que eu seja astro só? Vamos pegar convencido que a gente reduz a recarga das habilidades. Ah, não pisque, Scarlet. Obrigado por me levar, Scarlet. Beleza. Todos os autógrafos da missão já foram. Ahn... Tem mais armas boas aqui. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui. 5.999. 5.999. Maluco. Só arma foda. Ahn... Mais munição. Mais dano. Ahn... Bônus de dano com vigília. Acho que eu vou usar essa daqui. Ah... Succa Bliate é ruim. Não gostei, não. Ahn... Pronto. Tô com as armas equipadas aqui. Roubada. Qual arma que é essa? 14, 15... Essa é uma arma bem basicona, né? A arma dela. Só tem alcance efetivo, dano e munição. Vamos vir aqui dentro, ver o que é que tem pra fazer aqui. Ih! O cara ficou pra fora. Ahn... Tem uns números aqui. O que que é isso, mano? 5. 2. Isso começou a encerrar o gage. Ahn... Tá bom. Pera aí. Tem que ser na ordem? Pera aí. Isso aqui é 6. Eu tenho que encher ali. 4. Oh! Agora isso vai te dar uma ansiedade. Ah... Tá bom. Vamos lá. 7. Aqui na água. Ahn... 3. Ih! Falta pouquinho. E 2, né? Ahn... Ahn... Tá bom. 7. 6. 3. 4. Isso não é tão fácil como 1 em 2, 3. Ok, ok. 7. 6. 3. E isso é isso! Não é o jeito que o Challenger viu que esse episódio terminou. E... Vamos lá. Ahn... Isso começou a encerrar o gage. Deixa eu pensar aqui. Ahn... 5. Vamos lá. 9. Qualquer número agora acima vai dar... Acima de 15, né? Eu vi um 7. Vai dar 16. Aê! Conseguimos. Caramba, mano. E eles conseguem o volume de direção. Isso foi o suficiente para mover o trem e abrir o caminho para o final do desafio da noite. Falta sobre uma passagem escondida. Eles não chamam de boxe de recompensa por nada. Ihhh... Emboscada. Filho da mãe. Ahn... Uma muerta. Será que conseguiu acertar ela? Tomou, né, muerta? Ahn... O negócio agora é dar porrada nela. Vou dar tiro nela pelas costas aqui. Droga. Pensei que ela fosse morrer. Vamos bater nela aqui. Tadinha. Mas como é que ela morreu, cara? Tomei tiro desse maluco. Sai fora. Vem pra cá, Chibault. Enche o maluco de tiro. E a escuma ataca o deck. Caramba. E eles ambos sobreviveram o ambush. Arma boa, hein? Ganhou o nível? Quem ganhou o nível? Ah, o robô ganhou o nível. Ah, eu ia pegar isso aqui, né? Alvo fácil. Isso aqui faz a gente acertar melhor os inimigos. Depois eu vou pegar o bomba... O foguete ali. Ih, maluco. Parados nos trilhos. Isso é opcional, né? Vamos fazer. Vamos voltar para vir com a gente. Vambora. Someone left their luggage unattended on the platform. Could it contain something dangerous? There's a time limit on this challenge. Can the contestants manage to survive long enough to win? Ah, eu acho que eu vou meter granada aqui, cara Deixa eu ver Não dá pra acertar dois ao mesmo tempo, né Nossa, cara, peraí Sobreviva por tempo suficiente ou derrote todo mundo Procure a bagagem de aparência suspeita Ah, vamos pegar aquele score ali A aparência dele, ele vai tomar tiro Todo mundo vai atirar nele agora Atira nesse cara aqui Nossa senhora, o dano do Tibalt Bate nesse cara aqui com o robô Caramba Não vai levantar mesmo não esse cara, né Ah, eu posso atirar nesse inimigo merda aqui Posso atirar nesse fumo aqui Ah, eu gostaria de atirar no fumo Porque o cara é... Ah, não dá pra vir pra esses lugares aqui Que raiva aqui Eu poderia atirar no fumo, mas peraí Ah, o jogo pode... Ah, poderia vir pra cá matar a moerita também Aquilo ali é um Ronin Por enquanto não tem nenhuma moerita Por enquanto tem nenhuma moerita aqui Ahn... Vamos tentar acertar esse merda aqui com um tirinho Ou não? Não, 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 não Acho que é melhor só jogar safe por enquanto Não fazer nenhuma besteira aqui Não vamos jogar safe aqui sem fazer besteira Ativar aqui o... Ah, dá pra atirar nesse maluco aqui Não sei se ele morre Vamos ativar a vigia A maioria vai errar o tiro, né Ah, é, tem trens nessa parte, né Eu tinha me esquecido Ahn... Droga, não tem como acertar o cara que eu queria Do jeito que eu queria Hum... Vai tomar nas costas então, doido Eu vou atirar naquele cara ali Acertei o cara E vou vincar pras costas do fumo aqui Sem contínua de fumaça, sem proteção Ahn... Essa arma aqui é boa, hein Acho que eu vou matar Eu vou matar os caras na porrada aqui, mano Vamos bater nesse cara aqui Nossa, não morreu Ahn... Tá de sacanagem, cara Não morreu Porra, o cara tá ali vivão, mano Matar esse cara aqui Nossa, o cara não morre, não 50% Vou ter que arriscar Errei a merda do tiro, cara Ele não pode ser feliz com aquele peito E eles vão tomar trem O trem vai matar o cara E o trem vai pegar os dois Que idiota Os trens vão tomar trem Caramba, chegou mais gente A gente atropelou os caras E chegou mais gente do trem Eu acho que eu vou eliminar esse cara com a granada E vou pegar a bagagem ali Eu vou ter que tomar um tirinho aqui Vou ter que me sacrificar Vamos matar esses dois aqui Eu não consigo atirar no cara que tá ali embaixo, não Aí é foda Eu vou ter que atirar nesse... Nesse Ronin Vamos dar alvo fácil nele Pronto, próximo turno Quem mirar no Ronin vai acertar com certeza Nossa, Chibault tá morto Ah, o Chibault morreu Vamos lá, Scarlet Pega essa bagagem aqui Que eu não sei o que é Uai, não deu pra ver o que era não A gente pegou e é isso Não tem mais nada Vamos pegar a aparência do Fumo Vamos matar esse cara aqui embaixo, né Será que eu consigo matar esse cara? Se eu não matar o Chibault, cai Morreu Por um segundo eu achei que eu fosse morrer aqui Vamos vir aqui, proteger o Chibault Nesse cara aqui E atirar E o Ronin tá preparado Eita porra Eita porra, veio mais gente Tamo ferrado aqui Recarrega Atira na muerta Acho que eu vou vir aqui e vou atirar, maluco Vamos lá Não tem nem como atirar Nossa, acertamos ela Imobilizamos a desgraçada Não acredito Ronin Ronin Eu vou atirar nesse Ronin Eu acho que o robô vai tomar um dano Mas vamos lá O robô não tem problema Pode tomar dano Não tem problema Cara, 75% de acertar um e o outro Acho que é melhor acertar a muerta, né Que aí ela morre Eu vou me curar Eu vou correr aqui pra trás do pneu Não, o robô vai cair Não tem problema Não, o robô cair no chão é... Era meio uma perda aceitável Era meio óbvio que ele ia cair no chão Alguém tem que morrer aqui Ai Putz, eu gastei Eu gastei a única munição que eu tinha 75% Será? Morreu O Ronin já era Tô vivo Vou matar esse cara aqui Ah, eu ganhei um de PA porque eu matei o cara com habilidade, né Essa é a passiva da personagem Eu vou entrar nesse trem aqui, maluco 70% de chance só de acertar o cara 66, 75 66, 75 Vamos lá Matei Beleza Só sobrou o fumo Só sobrou o fumo Agora como eu vou acertar esse desgraçado Eu não sei Não acerta, cara Filho da mãe Vamos à vigília Que aí ele vai ter que andar Ganha, maluco Filho da mãe Vou bater nele Será que eu mato ele no tiro Ou eu vou ter que ir lá e bater Morreu He takes him down And the challengers managed to stay alive long enough Securing another win for their well trained team And it's over The challengers come out on top Despite losing a teammate along the way Beleza A gente perdeu o robozinho, né Mas Deu tudo certo no final Todas as arenas opcionais foram concluídas Não tem mais nada pra gente fazer aqui Se não a parte da história Vamos pegar aqui Item Arma Não Que eu tô é bem melhor Arma Que eu tô é bem melhor Velocidade extra Não Inatingível Será que isso é bom? Um cooldown defensivo? Torna impossível que eu seja atingido por tiros Dura um turno só Vou pegar É uma É uma skill Bem roubada Então acho que vale a pena ter Bom, não tem mais nada opcional aqui pra fazer Vamos vazar Nada pra fazer aqui Não tem mais nada opcional aqui pra fazer Vamos lá Sem saída Caixas de pilhagem Ah, mano Caguei Vambora E o final da linha É finalmente em frente para os desafios O último stop Pain City Tamo aqui Beleza Simbora Não tenho o que editar não Vambora A última batalha da noite Passa em uma parte de colapso Do novo terminal de metro Há algumas portas Mas eu não vou contar Por que eles ficarem assim Como é que vai ser isso daqui Vamos lá Escória Ou monge Será que dá pra matar aquele monge rápido? Eu acho que é impossível matar aquele monge Vamos mirar nesse escória aqui Ou mira no monge Vamos mirar no monge Isso é o que eles chamam de aim assist? Oh, ninguém ganhou o número desse trem? Caramba, que skill roubada, cara Eu não tinha percebido O quão roubada era essa habilidade Até Até pegar ela Vamos vir atrás do robô aqui Eu quero matar esse monge, cara Se eu vier pra cá pra frente Não tem como matar Ah, cadê? Eu acho que tem como focar esse monge aqui na frente Vamos acabar com ele Chega de robôzinho, né? Não vai vir o robôzinho dele E um golpe direto Vai vir mais inimigo, mano Porra, não tem como acertar aqui, não Não acredito Granada aqui no fundo Olha isso, cara Ai, granada Filha da puta Ah, robôzinho Vem aqui Beleza, elimina aqui com ela Porque quando ela elimina Com porrada Ela ganha ponto Não ganha? Muito por isso, scum Ah, não dá pra acertar nenhum dos dois, cara Olha essa merda, cara Vamos acertar esse aqui Queria jogar granada nos caras Não tem como O jogo não deixa jogar granada La granadita Vamos vir pra cá Chibout Ah, dá pra bater nesse merda aqui Vamos bater Próximo turno, esse cara tá morto Eu apanhei, mas ele tá morto no próximo turno Não é um ótimo Não é um ótimo Isso não é uma equipe de maintenance Mas eles estão aqui para limpar Qualquer idiota pode atirar o que eles veem Mas o que se não veem nada Que isso, mano O cara deu um debuff de visão em todo mundo Vamos jogar uma granada aqui Uma explosão devastante Filho da mãe, hein Eu vou matar esse cara aqui com o robô No que que é essa A visão afeta O Chibout te enxerga no escuro Não afeta ele Ah, afeta todo mundo, cara Agora que eu tô vendo Afeta todo mundo Os inimigos também estão com a visão ruim Por causa disso 75% de chance de acertar Era pra ser 100% aqui Mas é 75% por causa da visão que tá zoada Oh, que um golpe! Pronto para mais ação Morre! Oh, massive damage E os desafios estão aqui E os desafios estão dando uma oportunidade de virar as luzes Mas é valeu o risco de tentar acertar esses botões? Ah, vamos matar esse Ronin aqui Desgraçado Oh, dá pra acertar o cara lá Ah, mas eu não queria acertar aquele cara lá Eu queria acertar o barril Será que vale a pena? Vamos acertar o barril Deu uma travada, mano Quando eu acertei o barril Será que eu deveria ligar a luz de novo Ou deveria continuar lutando no escuro? Acho que lutar no escuro é melhor, galera Bom, eu não posso acertar ninguém Vamos ligar essa merda aqui Ah, aqui desse lado ficou melhor Eu acho que eu vou matar esse Ronin Eu vou lá pra cima que nem um louco Vou matar o Ronin Vambora Ficou preso na parede Ah, ragdolls, ragdolls 100% Vamos vir pra cá Ainda não sei se foi uma boa ideia acender a luz Mas definitivamente Definitivamente eu não sei Ah, ficou escuro agora Que porra essa Aqui é um defender Que todos estamos esperando para ver O Ogro Os desafios vão fazer bem Para manter essa montanha de músculos A distância Se eles querem uma face De lido Deu com o seu avião de alto Caramba, tá Ele se regenera Eu não vou acender a luz, não Esse cara é forte Pra cacete E se regenera Ok Vamos começar dando uns tiros nele, né Ah, você não vai regenerar a vida inteira não, né Desgraçado Será, mano Que ele regenera a vida inteira No estado regenerativo dele Vamos atirar normal Vamos atirar no barril Não, vai atirar no Chibalt Vai matar ele Beleza, Ogro Uai Meu turno de novo Ah O Ogro tá cego, galera Ah, ele regenerou Filho da mãe, cara O Ogro tá cego Tipo Ele tá no escuro Então ele não ataca Recarrega Atira E o Ogro tá cego E o Ogro tá cego E o Ogro tá cego E ele se juntou Por uma Muerta Agora isso é um duodinho Ah, beleza Outro Ogro Outro Ogro Junto de uma Muerta Estamos ferrados aqui Toma Toma Vai tomar mais tiro Doido Recarrega antes Esse Ogro tá cego Esse Ogro tá cego Mas ele não está pronto Oh, ele pegou um pedaço Vamos pegar a aparência Vamos pegar a aparência do Ogro Que aí a Muerta vai atirando nele Acredito que a Muerta atira nele Porque é o óbvio Ah, filha da mãe Não atirou Ah, vamos lá Recarrega É bom ele ficar cego Então a gente achou uma maneira De já xar a mecânica Já no jogo Olha que sacanagem Acabou o Ogro Bem morta Ah, filha da mãe Ah, desgraçada 45% 55 Vamos encher ela de tiro No Rush Droga Errei feio Errei Errei feio Vamos lá, guardião Se ela também tá cega Não foi tão ruim assim Beleza, bateu no cara Ela literalmente jogou Deu tiro no cara Que tem armadura Boa, demo aim Assiste nela Tiro Morreu Ele corta ela E é terminado Os desafios foram testados Mas não sofriu uma única perda Caramba, cara Foda, mano Todo mundo pôr de nível Olha GG E com isso Os desafios E nos desafios Dizem Bom dia E com a metro Station Com o warden Agora adicionado Para a mistura Esta equipe Está sendo Quar uma força Para ser reconhecido Mas isso é suficiente Para eles Para sobreviver As hábitos Da zona industrial Ou Ou Essa localização E com o novo Defender Deu Ser muito Para eles Tune in Tomorrow Dizem Find Out E bom, galera Eu vou encerrar por aqui Esse episódio foi cheio Teve puzzle, teve bicho novo Teve escuridão que a gente usou Pro cara não atirar Caramba, obrigado por terem assistido aí, mano Fui